Internautas, estamos em Brusque, o berço da fiação catarinense, para contarmos a história do grande clube esportivo Paissandu. Vai completar 100 anos em 2018, agora em dezembro. Temos outros clubes do futebol catarinense, de história muito rica também, como o Ercílio Luz, do Tubarão, se transformando no primeiro centenário. No ano que vem, o Marcílio Dias, da cidade de Itajaí. Em 2021, o Figueirense Futebol Clube, a completar 100 anos. Em 2023, o Havaí. E está chegando a vez do Paissandu completar o seu primeiro centenário. Clássicos antigos, famosos do nosso futebol, além da dupla Figueirense e Havaí, Almirante Barroso e Marcílio Dias. Também o Ercílio Luz, o clássico Ferro Luz, de Tubarão. São outros grandes jogos e não podemos deixar de esquecer do Paissandu e o Carlos Renault. Então, essa história bacana viemos aqui para contar, porque o primeiro centenário é marcante para qualquer clube de futebol do mundo. O Paissandu de Brusque foi fundado em 30 de dezembro de 1918, por 11 abnegados, apaixonados por futebol. Quem nos conta mais detalhes é o professor e pesquisador Ricardo Engel. São poucos os clubes que conseguem a proeza de alcançar 100 anos de história. E o Paissandu está nesse rol de clubes que, em Santa Catarina, alcançam esse marco tão brilhante. Ricardo será um dos autores do livro sobre o centenário do Paissandu, obra que deve ser lançada em 30 de novembro, na semana de comemoração dos 100 anos do Verde e Branco de Brusque. A ideia do livro já vem sendo gestada desde 2011, 2012. E, na verdade, foi uma conversa minha com o atual presidente, o Waldir Appel. E, juntos, nós discutimos da viabilidade de reencatar essa história do Paissandu, que é uma história muito bonita, é uma história que envolve muitas pessoas, que se mistura com a própria história de Brusque e da região. Então, na época, conversando informalmente, a gente foi trocando ideias. Ele disse, olha, quem sabe eu participo com as minhas crônicas, você faz a pesquisa histórica. E, assim, nós demos início ao projeto. O clube apoiou desde o começo. E aí, as pessoas, naturalmente, da velha guarda, se dispuseram a colocar as suas informações e fotografias à disposição da nossa consulta, da nossa pesquisa. E, assim, chegamos ao resultado que, hoje, estamos prestes a mostrar ao público. Como diz o hino, vacilar nunca queremos. E o Paissandu procurou sempre construir uma história sem vacilar, sem esmorecer. E foi assim que os dirigentes, atletas, torcedores e apaixonados pelo clube construíram essa história que, hoje, no meu ponto de vista, merece muito ser registrada e ser trazida ao público e para todos os interessados em futebol. Quando se fala em Brusque, o primeiro jogo de grande rivalidade envolve o Paissandu e o Carlos Renaud. Um dos clássicos do futebol catarinense de todos os tempos. Na verdade, o Carlos Renaud antes era esporte clube brusquense. Esse foi o primeiro grande clássico. O atual presidente do Paissandu, o ex-goleiro Valdir Apel, lembra bem dessa rivalidade. Eu sempre digo que um não vive sem o outro. Essa rivalidade existente, eu acho que só faz com que a história continue viva, presente, mesmo nos herdeiros, nos netos, nos grandes torcedores. Hoje já não são tantos, porque hoje a geração de 40 anos é uma geração torcedora de Brusque Futebol Clube. Então nós temos muitos torcedores ainda antigos, mas cada vez menos. Como diz o hino, vacilar nunca queremos.